Validação dados veteranos e município Ainaru, Ramotuk Rihun Atusito, Atusat, Nenulo, Resenlima. Presidente, Conselho Combatentes Libertação Nacional, Município Ainaru, Júlio da Concessão, Loro Mesa Cateten, dados veteranos e bergista, Tinan, Rihun Ruasia, e Ainaru, Ramotuk Rihun Sanulo, Atusruasia. Maibê, número valido, Ramotuk, Rihun Ritu, Atusat, Nenulo, Resenlima. Se faltar Rihun Ruas, Atusitu, Atunulo, Resenlima. Enquanto Rihun Ruas, Atusitu, Atunulo, Resenlima, nebela participa iam verificação dados para veteranos. Em 2009, município Ainaru, Ramotuk, Rihun Ruasia, e nebela participa iam verificação dados para veteranos. Em 2009, município Ainaru, Ramotuk, Rihun Ruasia, Rihun Ruasia, Ramotuk, Rihun Ruasia, total idade 10 mil e tal, ita halou na validação 75, 73%, no helo 27% uma cidadão ter validação. Lista final, ita taka agora. Ita, excelência, ministro Dehan, 2025, ita bela halou na pagamento, la ozona taka lista. Ia tempo vesik, ita fiarkataka, ita niya, ministro, se for norenta sanrum, ambe encontro para oencha, bela taka ona ka, publica ona nara nebemaka liu ka la liu, e depois 2025, ita bela ba ona iha pagamento. Ministro Assuntos Combatentes Libertação Nacional, Dilda Costa Monteiro, Wansuru, Hateten, itinan oen, goberno se prevê orçamento, rodicelo veterano Sira, de ver na rantama iha dados válido. Conclui, Diana? Maibé, concluímos, conclui iha fula em dezembro de 28. Ita conclui orçamento geral do estado 2024, liu, Diana? Sim. Tamba ita la iha dados certeza, la iha lista certeza, ita la belai preve o sanida, que arbiru tiade, itinan 2024, agorada dao, nebe iha tempo na verificação, 2023, fula em dezembro de 28, ma foi em remata, orçamento liu, Diana, ita la belai preve o batida, la belai rala batida. Então, ita prepara ba, 2025, noi iha 2025, fula zanero baoi, ne edital, ne, ministero, hamoto, co se selen, se anuncia ba público. A lista naram veterano, nebe, tamo iha dados válido, mai hoci, posto administrativo hat, nebe pertence, ba município inaro, hoci e inaro, Napoleon Sebir, ba RTT Li.